Aqui vocês se sentam no coração da Amazônia. Quando eu acordo, eu fico ouvindo o som dos pássaros, né? Eu gosto de ouvir. Uma vida que o ar respira livre. Eu trabalho como professora, aí no tempo do manejo, eu trabalhava com visceradora de peixe, né? Que a gente viscera no tempo do manejo. Chego na escola, inicio minha aula. Sempre com plano de aula, dando o percurso do quê? Nós vivemos a realidade da nossa comunidade, a realidade da reserva. Eu não ouvi. Qual é o nome desse peixe? Pirador. E esse? Sim. E esse aqui? Sim. Existia muita invasão. Entrava barco de pesca aqui dentro. Iam capturando todos os peixes, que era o maior. Era muito difícil a nossa vida aqui de pescador. Se soubesse que tinha um pirário curso, você trabalhava o dia todo pra tentar pegar ele. Naquele lago, né? Não tinha peixe, né? E você pescava pra adquirir aí pouquíssimo, pra mal, pra comprar as necessidades básicas de casa. O Instituto Mamirauá é um instituto de pesquisa. O Programa de Manejo de Pesca é um departamento que foi criado pra prestar apoio, assessoria técnica a essas comunidades com relação ao uso dos recursos pesqueiros. O projeto de manejo, ele analisa os dados de produção e que tem como base a metodologia de contagem do pirarucu, que é algo milenar. Existe uma cota definida pra ser retirada, então ela é baseada no número de adultos. A gente sensibilizou a população no sentido da importância de respeitar as regras, né? Pra que eles tivessem recurso abundante, garantia de segurança alimentar e geração de renda. É muito importante, né? Ter o intercâmbio da vivência da ciência com a vivência que nós temos aqui. E foi tendo essa parceria com o projeto Instituto Mamirauá que a gente chegou, um de hoje a gente tá aqui. A gente tem pra mostrar, a gente tem pra tirar, a gente tem pra vender, né? A gente tem aí ainda, muitos ainda, peixes na natureza, né? O manejo que começou aqui na comunidade São Raimundo de Jarauá, hoje tá presente em 22 municípios do estado do Amazonas, nos outros estados da região norte do Brasil, na área de ocorrência do pirarucu, e até em países da América do Sul também. Mamirauá faz um trabalho extremamente importante, que é a socialização da informação também. Além de coletar e produzir informações científicas robustas, Mamirauá procura socializar essas informações pra poder ter um manejo adequado de áreas de conservação na Amazônia. O Painel Científico da Amazônia foi uma iniciativa extremamente importante no sentido de colocar pesquisadores em conjunto, né? Pra conversar. A ciência é uma atividade social. São mais de 200 pesquisadores trabalhando em conjunto pra poder iniciar o entendimento do que é o maior bioma que nós temos, o maior bioma tropical que nós temos na face da Terra. A Amazônia abriga uma tremenda diversidade de plantas e animais que continuam evoluindo e se adaptando às mudanças que esses ambientes oferecem. Eu gosto sempre de lembrar que a Amazônia é como se fosse uma imensa biblioteca, e aí a gente tem essas informações guardadas todas. É importante dentro deste contexto que a gente tá vivendo hoje, de contínuo desmatamento. Quando a gente derruba uma árvore desse tipo que tá aqui do nosso lado, o que a gente tá destruindo não é só essa árvore, esse organismo que tá aqui, mas tudo que depende desse organismo, né? A Amazônia é extremamente complexa. E pra cada parte da Amazônia, tá certo? Nós precisamos de uma solução específica. O que nós precisamos hoje é lembrar sempre que a ciência contemporânea pode dialogar com o etnoconhecimento, com o conhecimento que está contido nessas populações ribeirinhas, que foram aprendendo ao longo do tempo com os seus antepassados. Eles sabem exatamente a época do ano em que a fruta dá, que tipo de peixe se alimenta daquela fruta, da influência da lua no sucesso ou insucesso das pescarias. Então tudo é um conjunto de fatores que influenciam essa forma de lidar com a natureza. Então nós temos ainda um trabalho extremamente grande pela frente, de socializar essas informações e dar escalabilidade pra todas elas, de tal forma que a gente no futuro tenha uma proteção mais abrangente desta região. Com vistas à inclusão social e geração de renda na região. Nós precisamos ter certeza que a sociedade está se apropriando dessas informações que são produzidas dentro das instituições de pesquisa de uma maneira geral. Me sinto privilegiada de poder fazer parte dessa história, pra que produza, mas produza com qualidade, que produza com sustentabilidade. Eu sou muito esperançoso do futuro. Eu acho que nós temos chamado mais recentemente de saúde planetária, que é um caminho possível. quando eu cuido, não só do próximo, mas eu cuido do ambiente em que eu vivo. Então eu cuido, não vou cuido. E aí A CIDADE NO BRASIL